Ô, canto! Uma sua! Uma minha? Tá bom. Vou curtir daqui do ladinho. Vou cantar essa aqui que eu gravei no meu EP Nós Voz Eles. É um álbum, na verdade, Nós Voz Eles. Eu gravei com o Lucas, meu marido, mas hoje eu vou cantar Solita. Quem souber, canta junto aí de casa. Reparar tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de qual Tem tanto que eu não aprendi Reparar tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vir a sonhar meu rio Eu posso até te olhar sim Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia A me acertar Feito areia, areia Tenho fragmentos de uma vida com você Em muitos intervalos só, de onde mais tempo crer No seu tempo, tão veloz por dentro E passa devagar a minha cerca Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Quando essa distância se agarra, nesse vento aí vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera, eu devo ser de mim Não deixa passar e assim Enquanto der, enquanto quer e assim Feito areia, areia 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 Feito areia